De forma alusiva ao Maio Laranja, nós trouxemos algumas orientações, é mais essa troca de vivência com a comunidade escolar e a gente agradece essa oportunidade que o colégio cedeu para nós, que o Conselho Tutelar da Infância e Juventude e esse mês de maio é um mês voltado a essa preocupação, né? E a gente está aqui para somar, para que a gente possa trazer uma boa nova para todos, para a valorização da sua própria vida, da sua caminhada e que para a gente estar certo de todos os cuidados indispensáveis para proteger as crianças e o adolescente no seio de nossa sociedade. Bom, a gente já acompanhou palestras do Poder Judiciário, da Delegada. E qual que é o papel da Polícia Rodoviária Federal também nesse combate? Olha, no primeiro momento, no primeiro emprego, nós temos esse combate à exploração, ao abuso de crianças e adolescentes ao longo da construção das rodovias. Lamentavelmente, a gente tem em alguns pontos que existe, infelizmente, a questão da prostituição infantil, né? Isso é muito triste e a PRF tem nada isso em parceria com os juizados da Infância e Juventude e Conselhos Tutelares de todo o Brasil, juntamente com a comunidade, com a própria imprensa, atuado fortemente nesse sentido. Já há mais de 10 anos a gente faz levantamento dos pontos mais vulneráveis às margens da rodovia, onde há a presença constante de crianças, a venda de bebida alcoólica, a permanência muito grande de pessoas do sexo masculino, que vale relembrar que, pela estatística, a maior parte dos abusadores são pessoas heterossexuais do sexo masculino e, lamentavelmente, pessoas, às vezes, próximas do convívio familiar. Então, a PRF não tem nada isso, pelo menos no que tange à circunscrição das nossas rodovias federais. Nós temos feito esse patrulhamento ostensivo e preventivo no intuito de evitar essa prática vergonhosa, que é essa prática do crime, do abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E como que você sentiu a participação dos adolescentes aqui da escola? Eu acho que foi extremamente relevante. E quando a gente traz esse universo musical também, isso é muito gratificante, porque é uma forma lúdica, que, de certa forma, abre o coração das pessoas para que possa receber essa mensagem de otimismo, de preservação e valorização da vida humana. E qual que é o recado que o senhor deixa aí para todo mundo que vai acompanhar esse material agora? Olha, basicamente, é sentido não esmolecer, é uma luta árdua, é difícil, né? Que nós tenhamos a coragem, a determinação, o foco e o empenho, a determinação de caminharmos na direção de protegermos as nossas crianças e adolescentes, porque são o futuro da nossa nação e precisam estar bem emocionalmente, emocionalmente, desprovido de toda e qualquer questão que possa afetar o desenvolvimento da sua sexualidade.